Aaaaa, minu-minu-minu-minu-minu-minu-minu-minu-mc-eusl PU-CARAAAAA-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A E aí galera, felps falando e bem-vindos ao meu canal Slime Ranchers. Lindinho. Bichinho fofos que eu dou comida pra eles. Tem todo o negócio. O negócio louco assim. Eles cagam eu vendo e ganha dinheiro. Tem upgrade. Aí na descrição clicando aqui no "-lizinho". Você vê todo o resto desse negócio lindo. Eu fiz uma live lá na Twitch.tv barra felps, entre no último episódio e esse. Que vai tá aí na descrição o link pra você assistir direto lá da live gravada. Como você pode ver, no último episódio a gente pegou slimes novos A gente tem slime ainda pra ver que a gente não pegou ainda Mas olha só esses lindezos Eu juntei os dois, né? O Dervish com o Tangle Aí ele ficou assim É, ele ficou assim, bem, bem fofo E eles dão umas merdinhas que valeu Muito Eu vou pegar as merdinhas aqui, ó Só pra vender um pouco, porque eu tô com 8 mil E essa grana serve pra quê? Pra duas coisas, na verdade Uma é pra gente melhorar nossa fazenda aí que tá foda Teve a votação no último vídeo, eu vou ver qual que ganhou Pra qual que é a cor que vai ficar o negócio E se eu não me engano é o Milkshake mesmo Com um total de 99 mil votos Quase 100 mil, meu Deus do céu Cês tão loucos, cês votaram muito Por que que vocês votam? Cês votam mais do que cês dão like Não que mude alguma coisa 99 mil votos, 60 mil pra Milkshake 38 mil pra Cobalt Milkshake ganhou, e tem outras coisas que eu não tinha visto aqui Tem como a gente mudar a cor do nosso TEC Que eu não sei muito bem, vamos selecionar isso aqui Ah, olha só, muda tudo ali em volta, ó Olha ali, ó, ó mudando Ó mudando E vamos deixar tudo Milkshake E o VEC é o que eu tô segurando Muda Eu consegui o Ativement Não, eu vou usar Cobalt pro meu TEC Olha só, tá muito lindo isso aqui Tá tudo muito estilizado 8600, beleza Temos duas coisas Como cê pode ver aqui Queima, né Queima os itens Se eu tacar um item aqui, ele é queimado Some Tinha um lugar aqui que eu colocava slime Mas deu merda É, é Na live, se vocês forem lá ver Tem uma hora que Aqueles dois que eu juntei Levei lá pros novos O Tango, o Dervish Ele pega a comida por baixo da terra E ele pegou um dos cocôzinhos desses Putinho E virou o que? Tar Aí virou aquele negócio Aquele bicho Foi um desespero legal Mas eu peguei os que sobraram E levei lá E aqui eu vou colocar esses porrinha do Fire Que eles comem o que? Ativando aqui A gente gasta 500 Vamos comprar esse Ash Eu não sei o que que é Beleza Ah, é um chão O que que acontece? Esse chãozinho Se a gente tacar comida aqui Ele taca Não sei muito bem Deixa eu tacar mais Quando eu taco comida aqui Queima Vira no chão cinzas De alguma forma E eu posso tacar o Fire aqui dentro E ele come isso Porque aqui é o chão que ele não some Ai, ele cagou já Bonito, né? O duro é Ele tá aqui, né? Ah, deixa eu tacar todos eles aqui Ah, não, 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 não Não some Não, não é aí que você tem que ir Beleza Estão todos aqui Deixa eu pegar o cocôzinho deles Porque vale muito esse cocôzinho Ai Dói muito Pegar os cocôzinhos deles De fogo Será que o chão vai diminuindo? Vou tacar bastante Ah, é verdade Olha esse risquinho Vou tacar mais Ó, sumiu o risquinho Beleza, esse é o máximo Então eles vão comendo Isso aí vai abaixando o chão E se acabar essas cinzas Eles somem Então eu tenho que ficar muito em cima daqui Eles comem muito rápido Então eu não sei se eu vou manter um só Vou vender isso aqui Eu tô com oito e cem Isso vale muito Esse dervish também Olha isso Meu santo Tô com nove mil E agora sim Vamos entrar aqui 7Z Rewards Club Estamos no Skylark 2 Ai a gente vai liberar dois novos Dois novas cores Por três e quinhentos Compra Beleza E a gente pode ir pro rank oito Por quatro mil E a gente vai liberar o shop De brinquedos pra slime Vamos Rolling Beetle 1 E a gente tá Pode ir pro dois Por quatro e quinhentos Tá, isso já é muito Vamos ver aqui Eita Eu recebi uma carta Brinquedos de slime Podem ser comprados Do mercado Que a gente acabou De instalar No seu rancho Tá, a gente tem um mercado Aqui no rancho Brinquedo Brinquedo pro slime Aqui! Aqui o brinquedo O que que a gente é? Tem como comprar bola de praia Uma pedra grande Yarn ball Ah, todos eles diminuem a agitação dos slimes Só que pra cada um É específico pra um tipo Que loucura! Eu quero comprar Tenho grana? Vamos ver qual Os red Red é o que fica aqui do ladinho Que emite radiação Vamos comprar um Um power seal Eita A gente pega e taca lá dentro É isso? Vocês vão gostar disso aí? O que que vocês fazem com isso aí? Eu não tenho ideia Diminuir a agitação Tá escrito só Fogo tão aqui ainda Tão Fica aí fogo Caga Ah, mas tá no máximo Ai! Você tá louco Sandália, meu querido Volta aí Isso, bonito Que dói Toma galinha Comeu Aê, ó Beleza, a gente pegou todos os slimes Menos um Que a gente tem que pegar O gordo, né Que tem um gordo Que provavelmente vai dar uma chave E a gente tem que pegar também os rockplorts Né, o cocôzinho de rock Pra gente levar lá pro lugar novo Que falta, né Os lugares pra gente colocar Advanced Gordo Snare Não conseguimos Porque precisa das coisas novas A gente tem que instalar as coisas novas Verdade Noves Gordo Snare Tá Vou pegar Fabricar Ah, já tinha fabricado Beleza Tenho dois agora E o O Teleporter Vou pegar Fabricar Beleza Finalmente teleportar Para lugares muito longes Que é o lugar novo Basicamente O lugar novo é muito longe É muito longe Tá, pra onde eu vou colocar Esse Teleporter Do lugar novo Onde eu instalar isso Ele vai ficar permanente Até ser demolido Então eu vou ter que construir o outro Vai ser aqui mesmo Tô com medo de sair Não, cair lá pra baixo Não Colocar aqui, ó Beleza Azuzinho Bom Agora a gente tem que linkar ele E como que eu uso o Gordo Snare Gordo Snare A gente tem que instalar perto dele Tá, vamos pra lá, né Vamos lá perto dos gordos Ele gosta de carne Então a gente As galinhas que a gente achar A gente pega Longe pra dedé Nossa, a gente tem que passar Tudo aquilo de novo Passa aqui nesse portal Fofinho Ai, eu esqueci de pegar os Rock E segura Ah, mas a gente vai pra lá Coloca o Teleporter Volta, pega os Rock Beleza Ah, tem os Rock aqui Deixa eu dar as galinhas pra eles Isso, boa Nossa, eu quero muito liberar As coisas secretas Ai Ai, para de bater em mim Pela Beleza Eu peguei quatro Ah, mas não De água Ah, ele tava com vergonhinha Deserto de vidro Aqui embaixo Bem aqui embaixo Onde tem Aqui Vai ser aqui Vai ser aqui Muito mais fácil Instala Eita, não Não, tá Eu vim pra cá Não Vamos pra lá Isso Olha que coisa linda Muito mais fácil Eu ainda não sei Que porrita é essa Mas vamos colocar esses Rockport aqui Pega a galinha Ah, tá ali em cima o Gordo, né É aqui dentro Cadê? Aqui um Beleza E agora tem mais Tem mais Tem mais Cadê? Outro Ali outro Vou acertar daqui Merda Foi tudo, será? Falta algum especial Nossa, eu acho que eu não peguei Eu não vi algum Pera, que é isso aqui? Falta algum Não, eu peguei tudo O que eu tô pegando aqui? Água anciã Tenho 26 segundos O que é isso? Como assim? Onde eu coloco essa água anciã? Será que é nesse negocinho aqui? Pra aguar ele Ele cresce? Foi Renovação Tá, eu tenho 10 segundos ainda Pra colocar aí nos outros Tá, não Mas pera O que isso aqui faz? Pera Aqui, especial! Slime mosaico Ele é remarquable Em todos os ângulos Nossa, ele tem um beijinho O que ele faz? Ele come veg Ah, será que é que é que pega pera lá? Que eu falei No último episódio Que a gente não conseguiu pegar Deixa eu pegar mais esses bichinhos aqui Que eles são muito bonitinhos Da pô! Vou pegar mais água anciã Então é isso Essas frutinhas do chão A gente libera pra ele ficar pra sempre Desse outro jeito ali Vai aqui também Isso A gente tem 16 segundos Não vai dar tempo Eu tô sem Eu tô sem estamina Olha, faz um barulho Tudo épico Vai, tem mais Tem mais aqui, né? Cadê? Não, não, não 5 segundos Não Dá tempo, por favor Ataca um monte Acabou Ah, aqui tem mais, ó Aqui tem mais Aqui perto Não Vou colocar tudo aqui agora Sobe, sobe, sobe A estamina vai acabar Nossa, a estamina vai acabar Pelo menos vai dar tempo De pegar esse aqui Tem um aqui E ali, ó Aonde? Ali Vai lá Pega aqui Isso Tem mais aqui em volta Sete Seis Cinco Quatro Três Não, não tem Dois Um É, não tem não Tem que marcar os lugares Ah, tem um aqui em cima Eu vou pegar esses lugares Aê Boa Coloquei em todos os lugares aqui pertinho Uma coisa que eu não vi É o que ele come, né? Ele come Silver Parmsnip Achei todos os slimes Agora vamos voltar no gordo Que tá lá em cima Colocar armadilha Pra gente ver como que é pegar ele Apesar que eu acho que vou ter que explodir ele Porque eu acho que ele dá Uma chave Beleza Agora, onde eu tenho pra colocar aqui Pra ele ir Eu não sei como que funciona isso Talvez sejam gordos específicos Que tenha lugar pra construir Do lado deles No caso, esse aqui não tem Nossa, pegando fogo pra cadê Del Tem uns ali embaixo Deixa eu testar só pra colocar Já que eu tenho dois também Eu vi esse gordo snare Instalar Beleza Eu não sei o que eu faço aqui Eu tenho que colocar uma Uma comida Ele vem até aqui Eu não sei Ah, eu entendi Isso aqui na verdade Você não pega um gordo Que já está no mapa Você deixa ele aqui E sai pra lá Depois quando você voltar Em algum momento Vai ter um gordo Dependendo do que você coloca É a comida favorita Do gordo Que você vai pegar Então se eu colocar Stonehen Vai vir o slime gordo Que come Stonehen Que é o Tab Slime Entendi Que começa É comer lança Né Espera Ele não come Ah, ele come fruta Como assim Por que eu estou pegando carne Ele come fruta Esse p... Nossa, todas as galinhas também Eu vou deixar todas as galinhas aqui Eu precisava Vai ficar tudo aqui Olha essa galinha Puta merda Tá pra base Lá tem bastante fruta Eu acho que esse Mosaic Slime É o slime É o cocôzinho mais caro Vou já Já vou ver isso também Mosaic É um Nossa É um dos mais caros Nossa, mas esse aqui também Tá bem caro Os dois estão Pau a pau ali Nossa, cara É um cara Nossa, caro Eu vou plantar esse slime Com certeza Puta, eu vou colocar esses slimes Já vou aproveitar e pegar fruta aqui Porque é o que eu preciso Lá pro outro Saudade dos diáquos aqui Deixa eu pegar os cocôzinhos dele Né Boa Aqui tem lugar Dá pra tirar esse daqui daqui Né Já tem roca-oca pra dedéu Meu Deus do céu Vou botar Beleza Vou arrancar isso aqui daqui Demole Vamos colocar um curral Coloca um mosaic aí dentro Dá pra eles aqui Oca-oca pra dedéu Pode fazer ele cruzar com o outro O que vale muito, né? Que vale o mesmo tanto Qual que é? Eu nem sei Crystal slime Vocês dão crystal, né? Crystal clort Nossa, esse é o que vale muito Ó Boa Pra vender Me dá, me dá 73, 72 Boa Nossa É a junção perfeita Pra dar o dobro Ou tem que pegar Odd Onion Ou Silver Parnsnip O Odd Onion Você tem que plantar ela Mas vem pouquíssimo Junto com cenoura Ou esse Silver Parnsnip Eu nem sei Onde tem isso Aê, mais Pogo Fruit Me arranja Nossa, eu vi a árvore crescendo Diante dos seus olhos Ah, fica com uns brilhinho Em volta deles Coisa linda Na verdade, vamos ver Nossa, olha só Tá quase acabando O duro que eu não tô aqui Pra pegar os cocôzinhos deles Cadê os cocôzinhos deles? Nossa, não vale a pena ter esses Eles vão sumir Pronto, tem 50 Pelo que eu sei São 55 Pra fazer eles explodir Então a gente vai Pega, exploda Vem, volta Pega, vem, volta lá As galinhas tão caindo De lá ainda Tem umas galinhas ali em cima Meio que eu dei de galinha Sem fio Agora que começa É que eu me lança Vai Nossa Ele tá ficando gigante Ele tá ficando grande Olha o tamanho disso Ele tá tremendo Ele tá tremendo Ah, ele já vai explodir É, você não vai dar chave? Sério Ah, que chave? Peguei Peguei chave sim Tinha chave lá no meinho Tá, deu isso aqui Vamos ver se dá mais alguma coisinha Alguma coisinha especial O que é isso aqui? Silver Parnes, Nip Isso Nossa, vai dar pra dar o dobro Eu vou ficar muito rico Só preciso plantar, né? E vai E vai Não deixa morrer nunca Sempre fica com umzinho ali Vou ter que comprar um storage Que é o lugar que eu posso guardar itens E vou deixar sempre um lá Pra não perder nunca E um de cada, na verdade, né? Bom, agora que a gente tem a chave A gente pode abrir Tem duas portas, pelo que eu sei Uma aqui na esquerda E outra lá dentro Aqui na direita Ali Vou aqui pra dentro Eu vou abrir esse aqui mesmo Vai Vai Beleza, abriu O que temos aqui? Lugar novo Tem lugar pra colocar mais portezinho na boca deles Pra liberar alguma coisa Ah, tem lugar pra colocar coisinha aqui Beleza Tô andando Tô seguindo o caminho que tem Uma direção aqui Respostas Eita, lugar perigoso Eita, caralho Ô, Tchololoxin Eu não tenho ideia onde eu tô Vou me perder muito forte Tem uma árvore aqui Será que é uma fruta? Ah, é uma das frutas novas Prickle Pier Temos aqui O que que temos? Eu não sei Tem um buraco aqui É isso? Tem um buraco Ai Pink Tem lugar pra colocar portezinho É o do Pink Slime Nossa Tem muita coisa O mapa é enorme Ah, o Minion O Minion Tá em construção Quero pegar o Prickle Pier Olha, tipo É uma pera cheia de espinhinho Pior que eu não tenho comida aqui comigo Porque já tem os rosa aqui Dá pra fazer isso já Aqui, galinha Tô galinha Caga Taca o plorte Não é esse? Ah, ele é todo quadradinho Do mosaic Ah, meu Deus do céu Vai começar a chover fogo de novo Nossa, ficou grande Cresceu Pega Isso, Prickle Pier É uma fruta que sabe como batalhar de volta Bater de volta Agora é só voltar vivo O que é isso aqui? Ah, aqui Parsnip Beleza Beleza Tem como achar no chão aqui Então Acho que é depois da porta Só que você achava Agora tem que achar o que? A porta Pra gente voltar Nossa, a porta eu acho que tá ali É, eu lembro de ter passado pra cá Meu Deus Eu liberei uma porta gigante O que será que tem na outra? Eu não sei Aqui a porta Beleza Ufa O Silver Parsnip Vai dar muita grana pra gente Eu não vou tirar o Oka Oka Completamente Ah, pra voltar Eu acho que é bom aqui, né? Isso aqui volta certinho Eu não vou tirar o Oka Oka Porque o Oka Oka é bom pra dar pra esses Red Pink Pink, red Largo Já era, né? É, tá quase já era Porque eles dropam duas vezes mais o rosa E o rosa é muito bom Pros extratores e tal Precisa de muito rosa Então só por isso que eu vou deixar alguns Oka Oka Mas o resto dá pra deixar tudo o Silver Parsnip Com certeza E vamos colocar Um Snare aqui no meio Pra pegar algum gordo Nada melhor Já que a gente tem dois Silver Parsnip Coloca um Vamos ver aqui Que vai aparecer aqui Vocês deram o cocôzinho Ih, nossa 15 Eu vou ficar mais Nossa Eu vou ficar muito rico Vende, nossa Tá valendo 70 Isso Quero muito ver esse gordo Como vai ser isso Não sei Eu acho que vai demorar No próximo episódio Slime Rancher Espero que vocês tenham curtido Esse episódio Foi muita coisa A gente fez muita coisa mesmo Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado pelo gostei Pelo comentário Os dois são muito bons Comentário, gostei É nóis Que mostra que vocês estão curtindo Esse Eu gosto muito dessa série mesmo Botão de inscrição É o último vídeo do canal Pode clicar aqui Tá saindo muito vídeo, né? Nossa Eu tô gostando muito Trazer muito vídeo Pra vocês Tá da hora Tá muito legal tudo isso Muitas séries rolando aqui E é isso aí Muito obrigado a todos Espero vocês numa próxima Fui Tchau 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 E aí